Grandioso, vamos lá! Você diz que é operário Saí em busca do salário Pra poder me sustentar Qual o quê? No caminho da oficina Há um bar em cada esquina Pra você comemorar Sei lá o quê? Sei que alguém vai sentar junto Você vai puxar assunto Escutindo futebol E ficar olhando as saias De quem vive pelas praias Coloridas pelo sol Vem a noite, mais um copo Sei que é alegre, manotropo Você vai querer cantar Na caixinha um novo amigo Vai bater um samba antigo Pra você rememorar Quando a noite enfim me cansa Você vem feito criança Pra chorar o meu perdão Pra chorar o meu perdão Qual o quê? Diz pra eu não ficar sentida Diz que vai mudar de vida Pra agradar meu coração E ao lhe ver assim cansado Maltrapilho, maltratado Maltrapilho, maltratado Ainda quis me aborrecer Fala o quê? Logo vou esquentar seu prato Dou um beijo Seu retrato E abro os meus braços Pra você Nossa, que bonito